Música 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 Mães! Toma! 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 I want you to give a opportunity to welcome our group leader, the leader of the em defesa de nós, mas de inandes, carros, o que eu digo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Anan man, a kwa mouy matibono. M'frené a mi ele o ta, pôso ao sen. Que fré fute, he don wami koteo East-Anne region. East-Anne region wami, Ibibio wami, Anan wami, Oran wami, Afrik wami, Ibob wami, Ijok wami, Ibob wami, Ogoni mami, Afrik wami. And people in his own dialect. Officer Wara, you are welcome. Mr. Commander of Bayasaste. Thank you. Aizan. Réon. Aizan. Réon. Aizan. Réon. aizan. 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 Obrigado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.